A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro estamos iniciando o programa Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros. Psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. E no programa passado nós iniciamos o estudo dessa obra lendo a introdução ditada pelo espírito Emmanuel. E comentávamos sobre o que o Emmanuel diz que ele começa a introdução falando do materialismo, do materialista, do materialismo e relatando que tudo está no cérebro do homem materialista. E o livro Os Mensageiros ele vai nos trazer informações do mais e mais informações do plano espiritual, da vida no plano espiritual, porque nós já tivemos muita informação na obra Nosso Lar e nos Mensageiros além disso nós vamos ter também as informações sobre a interatividade dos espíritos conosco, o socorro que eles vêm trazer a nós, o auxílio, aqueles que nos querem também prejudicar, vamos começar a ter informações sobre isso. E o Emmanuel já sabendo disso, é claro, ele que orienta a obra toda junto com o doutor Bezerra de Menezes, ele já fala sobre a questão da incredulidade do materialista, não querendo convencer a ninguém, mas só dando informações, porque ninguém convence a ninguém, cada um raciocina e se convence na hora certa. Se fosse assim não teríamos pregado Jesus na cruz. Nós até começamos a ler a comparação, a analogia que o Emmanuel vai fazer na questão do que acontece no mundo espiritual, não é, da gente achar que morreu virou anjo e ele vai mostrar aqui com a analogia, né, com a comparação de um chimpanzé. Que somos nós. Aqui no caso está comparando com a gente, aliás geneticamente nós somos 2% diferente dos chimpanzés, né. É muito parecido, nós somos muito parecidos, né, a diferença é o raciocínio, a gente já sabe, não é, já tem as noções de responsabilidade, livre-arbítrio, mas geneticamente a diferença é muito pouca, 2% é quase nada. Hoje na internet a gente vê o comportamento deles, meu Deus. Até eles estão evoluindo também. Tem muitos com comportamento melhor que nós. Então o Marco vai começar a ler do parágrafo 4, né, da introdução, se um chimpanzé, vamos lá, se um chimpanzé guindado a um palácio encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Comentamos sobre isso já no programa passado, né? Então, dando continuidade. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Por quê? Quanto à auréola da razão, sim. Porque é aquilo que a Teresa comentou, a morte não nos transforma em anjo. O nosso raciocínio ainda vai continuar o mesmo depois desencarnado, os nossos pensamentos. O que vai transformar os nossos pensamentos e nosso raciocínio é a nossa vontade de mudança. Aí foi o que aconteceu com o André Luiz. Então, continuando. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Quais formas de vida? Ele vai dizer. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e cedas modernas. A natureza que cerca o ninho, a greste, é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A furna terceia transformado na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei da herança continua com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união da defamília consanguínea revela os mesmos traços fortes. Então, ele está dizendo até aqui, da semelhança, só um pouquinho, da semelhança do plano espiritual com o nosso, com o nosso plano terreno. Com pouquíssimas diferenças. Com pouquíssimas diferenças. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Que foi o que ele falou anteriormente. Ele ia ter dificuldade na auréola da razão que envolve o espírito humano. Então, na questão do trabalho, ele ia ter dificuldade do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento, porque isso tudo aqui, a gente tem aqui encarnado. E também a gente tem... Mas quando chega no mundo espiritual, isso difere um pouco. Porque lá é bônus hora. É bônus hora, é qualidade de serviço. E outra lá, lá assumem cargos de responsabilidade, os realmente capacitados para tal, que é diferente daqui, não é? A memória se dilata um pouco lá, alguns conseguem ter lembranças de outra encarnação. Mas olha, a união da família conseguiu, mesmo traço forte de união, a gente viu isso. Nutrição, mesmo os trâmites, a vontade de comer a mesma coisa, vai ter que ter. Tanto que teve aquele problema no nosso lar, lá da alimentação, a lei da herança e tal, a vontade, quer dizer, porque o problema está todo na nossa vontade. Isso vai ter, a não ser que a gente mude, como aconteceu com André Luiz. Mas aí, a dificuldade ia ser, como a Tereza falou, da responsabilidade, memória enobrecida, porque só vive em colônias já um pouco adiantadas, como é o caso do nosso lar, que apesar de não ser a colônia superior, porque ela está na periferia do umbral, ela já traz na sua sociedade um senso de responsabilidade. Só consegue conviver no nosso lar aqueles que pensam no bem. Está lá relatado no livro nosso lar. Então, ele está dizendo aqui da responsabilidade da memória enobrecida. Todos têm que pensar no bem e tal, 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 porque senão não fica. Só ganha bônus hora quem trabalha realmente, né? E só merece algumas coisas quem tem o bônus hora. Então, é aquilo. Isso é a dificuldade que o Chico Pazé. Ué, aqui é diferente daí. Ele ia falar assim. É nós aqui. O Chico Pazé Marco Antônio ia falar, ó, aqui o negócio é diferente. Aqui nem assim, não. Não tem QI, não tem isso, não tem aquilo. Não tem desculpa, não tem que esconder, não tem que enganar, não dá para enganar ninguém. É a vampira que quis entrá-la no nosso lar e não pôde. Naquele capítulo que ela quis entrar. Só com discurso ela não entrou. Ela não discurso, porque não é o problema dela ter feito aborto. Não foi isso. O problema é ela não ter se reconhecido o erro e não querer se modificar. Aí ela não pôde entrar. É diferente. Então, muda a situação. Tanto que o André Luiz só saiu no umbral, só saiu do seu umbral, da sua consciência, quando ele começou a se modificar. Aí ele pôde ser resgatado. É isso que o Emmanuel está colocando aqui, né? Na questão do raciocínio do Chico Pazé, que somos nós. Nós relacionados a colônias, a colônia já mais adiantada. Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor, das que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmo. Então, não tem justificativa da estranheza, porque o objetivo da obra é a construção espiritual de nós mesmo. Nós vamos ter várias informações, várias situações em questões, vamos dizer assim, técnicas de saber, de conhecimento, mas o objetivo de tudo é a construção espiritual dentro de nós. E outra coisa que ele diz aqui nesse parágrafo é que as obras espíritas, principalmente a de doutor André Luiz, ela não foi escrita para quem não se interessa pela espiritualidade. para aquele que ainda não se indagou, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, as obras de André Luiz realmente não foram feitas para essas pessoas. Jesus mesmo orientava os discípulos quando falava, não jogueis pérolas aos porcos, porque o porco ainda, ele não entende o valor, a preciosidade de uma pérola. Você jogar uma pérola ou uma banana, ele vai, lógico, entendendo que tudo na natureza tem a sua utilidade, mas ele não vai dar o valor à pérola, não é? Ele vai querer só o terra-terra, só o que satisfaça a fome material dele. Então, os livros que vertem do mundo espiritual, que verteram depois da obra básica, principalmente a obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, são pérolas que nem todo mundo está preparado para dar o real valor. Então, quando ele coloca aqui, em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor das que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmos. Então, as obras de André Luiz, elas são voltadas para aquele que já despertou, que já começa a se indagar, o que que tem para lá da morte, o que que eu estou fazendo aqui, da onde eu vim, para onde eu vou. Então, o público, o alvo, não é? Das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco, Dona Ivone do Amaral Pereira e outros médiuns sérios, né? Como Raul Teixeira também, elas são destinadas àqueles que estão buscando desenvolverem em si, construírem em si, a própria espiritualidade, desenvolver esse senso espiritual, tentar fazer com que o homem material deixe de ter tanta importância na sua vida e passe a cultivar mais, vamos dizer assim, né? Os poderes do espírito, como dizia Paulo de Tarso. E quando ele fala que não se justifica a estranheza, a gente pode também raciocinar assim, ele está enfatizando e vai enfatizar depois, nas outras obras de André Luiz, nas introduções, a continuidade da vida. Nós, tudo que nós temos aqui, é mal feito do que está no plano espiritual. Nós vamos ver, nas obras de André Luiz, como se fossem espaçonáveis, que vão se movendo pelo umbral, que está no livro O Beijo da Vida Eterna. Nós vamos ver, na obra de Dona Ivone Pereira, por exemplo, ele vai me ajudar, qual? Tem um disquete que eles colocam no aparelho. Memórias de suicida. Memórias de suicida. Mas tem outra obra também, eu acho que é parece. Memórias de suicida é gravado quando os suicidas chegam no vale, é gravados em DVDs. Vídeo e áudio. Então, nós vemos aparelhos aqui nos livros do André Luiz, também nos domínios da mediunidade, o psicoscópio, que ele mede a sensação. Tudo isso que a gente tem agora aqui. Aí, porque a estranheza de muita gente que a gente encontra, inclusive no movimento espírita, que tem uma ligação pelas obras, porque é estranha essas informações que tem no plano espiritual, essa vida incessante, essa vida pulsante, vamos dizer assim, que tem no plano espiritual. Mas é uma estranheza muito infantil, é um raciocínio ainda que vão chegar lá, que a gente não se preocupe. Olha o que o Memórias está falando aqui, não se justifica a estranheza, porque há 50 anos atrás, quem diria para nós, que já passamos dos 60, 200, que ia ter um aparelho que a gente ia falar com uma pessoa do outro lado do mundo, vendo a pessoa, um aparelhinho pequenininho, tamanho da palma da nossa mão. Quem diria isso? Tanta coisa que hoje tem, que a gente nunca ia imaginar. Se falasse para a gente há 70 anos atrás, a gente ia chamar a pessoa para achar de louco. E nada mais é do que a cópia mal feita do plano espiritual. Então, continuando. Então, vamos lá. Sexto parágrafo. O homem... Quinto, né, Tereza? Um, dois... É sexto, desculpa, que tem uma frasinha ali. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas, à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer os pontos de vista da criatura. Então, novamente, a continuidade da vida. É raciocinar na continuidade da vida e na necessidade que nós, Espíritos, ainda temos. Então, esse raciocínio que aquele que é o adepto das ideias do Espiritismo, ele tem que levar, não é? A raciocínio sobre a continuidade e não sobre acontecimentos espetaculares. Eu vou chegar e vou ver o trono de Deus, de Jesus, eu vou sentar e vou... Não é nada disso. Não é nada disso. É a continuidade dos meus problemas, daquilo que eu ainda carrego dentro de mim. É isso que nada mais é. A gente costuma falar, às vezes, nas nossas reuniões lá do centro, a única coisa que vai acontecer quando a gente desencarnar é que ele vai ficar invisível. Então, a gente vai continuar a mesma coisa, com os mesmos problemas. Invisível para aquele que não vê os Espíritos. Para aquele que vê, a gente vai ser visto, né? É isso que ele está dizendo. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução simplesmente. Quer dizer, é a continuidade do processo evolutivo. Porque é como ele diz na introdução lá do nosso lar, o André Luiz fala, né? É um ato, né? A vida, a encarnação, é apenas um ato na peça da nossa existência. A maneira do macaco que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que, após a morte física, mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Então, o homem que mereceu isso, ele encontra uma vida humana sublimada. Aquele, por exemplo, que não tem conhecimento do Espírito, não tem conhecimento de nada do que a gente estuda aqui na doutrina, mas é uma alba enobrecida. Ele vai encontrar uma vida humana sublimada. Ele vai estranhar certas coisas, certas situações, mas logo, logo ele se adapta. Isso é muito mais tranquilo do que parece. E existem colônias, os Espíritos nos informam, que são colônias que são adaptadas para a crença de cada um. Nem todo mundo é cristão no mundo. Aliás, a maior religião do mundo não é cristã, não é o islamismo. Até pouco tempo era. Nem todo mundo tem, muito menos conhecimento do Espiritismo. O Espiritismo tem 160 e poucos anos. O mais importante é que ele fala aqui, alma enobrecida, isso independe da religião. Encontra a vida humana sublimada. A maneira do macaco, da ignorância do macaco. Naturalmente, grande número de problemas referentes à espiritualidade superior, aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente atraída pela luz imortal. É, no mundo espiritual, nós vamos encontrar desafios, questionamentos. Continua a mesma coisa, porque no mundo espiritual, que vai nos abrigar, quer dizer, que aceita espíritos do nosso nível evolutivo, lá continuam os mesmos questionamentos, os mesmos desafios, porque a evolução, ela é eterna. Nós, Jesus pediu, né, para que nós nos esforçarmos para sermos perfeitos, como Deus do Pai, como Deus Pai o é, mas é uma perfeição relativa. A gente nunca vai chegar ao conhecimento de tudo, à sabedoria de tudo. A gente tem, a gente vai caminhando aos poucos, então, a gente tem que tirar essa ilusão de achar que morreu, viramos sábios, viramos anjos, vamos entender de tudo. E muita gente, mesmo dentro do movimento espírita, acredita em tudo que os espíritos dizem, porque acham que morreu, ganhou a sabedoria infinita, mas não é assim. Kardec nos orienta no livro dos médios, para que a gente analise as mensagens que vêm do mundo espiritual, porque tem espírito que é pseudo-sábio, como muito encarnados os somos em determinadas horas, e mesmo se não souberem, vão inventar a resposta, com o intuito de querer aparecer, de querer iludir, de querer manipular. Então, ele está dizendo aqui nesse parágrafo, que a gente leu, que muita coisa que é desafio para os seres humanos, vai continuar desafio no mundo espiritual, porque nós vamos habitar colônias espirituais, se Deus permitir, que sejam compatíveis com o nosso intelecto e com o nosso desenvolvimento sentimental e emocional. A gente não vai dar salto. É isso que eu... Porque as pessoas iam gostar muito mais se os espíritos viessem falar das belezas dos mundos celestes, realmente, mas a gente não ia dar bom proveito a essas informações, porque não tem como, não é? A gente... E os anjos não iam trazer essas informações, porque a gente não consegue nem trabalhar com aquelas que a gente já tem do mundo espiritual próximo à Terra, que são as narradas pelo espírito Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Filomeno de Miranda, que dirá dos anjos. Aí mesmo que está... É desperdício. É, até porque o Emmanuel nos diz que os graus de conhecimento e responsabilidade variam infinito. É isso aí, né? Por isso que a gente não deve julgar ninguém. Mas quando ele diz aqui é sobre... Quando ele diz aqui... O progresso não sofre. O progresso não sofre. Além de... Interessante, né? Um assunto emendo no último livro da série André Luiz, que é A Vida Continua, na introdução do livro, o Emmanuel fala assim, temos a observar que a sociedade para lá da morte carrega consigo os reflexos dos hábitos a que se afeiçoava no mundo. Isso. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Simples assim. Então, a continuidade da vida é isso. A sociedade para lá da morte carrega consigo os reflexos dos nossos hábitos. A que se afeiçoava no mundo. Carrega o reflexo. Então, por isso que o esforço daqueles que habitavam o nosso lar, que habitam na obra que nós lemos, é em pensar no bem. É o treinamento de pensar no bem. Por isso a necessidade de encarnar depois, para que a gente prove para nós mesmos se o aprendizado valeu. Então, a morte não... Então, a gente pode concluir o seguinte. A morte não faz milagre para ninguém. A natureza não dá saltos. Então, todos nós, após a nossa morte, a gente não vira anjo nem demônio. A gente continua a nossa evolução em outro plano. A roupa é diferente, a habitação é um pouco diferente, mas pouco diferente. O que vai diferenciar mesmo é o comportamento. Então, em nosso lar, a gente lembra que todos fizeram um pacto de pensar no bem, agir no bem. Então, isso a gente vai achar diferente no primeiro momento, mas as coisas básicas são iguais. Todo mundo, quando morre, tem fome, tem sede, usa roupa com o tempo. O próprio André Luiz, ele mesmo fala lá no final do livro, que ele, no trabalho, ele já não precisava da alimentação material. Ele já conseguia se alimentar pelos recursos da natureza, pelo jeito, pelo ar, pelo sol, pela água. Ele diz que o companheirismo dos amigos alimentava a alma dele, mas isso com o tempo. Mas muitos em nosso lar ainda precisam de alimento. Lembrando, isso que a Teresa está falando, ele está desencarnado no esforço. Ele não vai reencarnar, ele vai ficar sem comer, não é isso não. Talvez, talvez, ele vai ser mais responsável com a sua alimentação. Talvez. Ele fala isso no último capítulo, que ele já, outras coisas já alimentavam ele, que não só a comida. Mas, então, a gente tem que entender isso, a partir de agora, que a morte não muda ninguém, a morte simplesmente revela para nós o que realmente nós somos. a gente só consegue enxergar um pouquinho melhor, porque a gente sem o corpo físico, a gente não tem tanto esconderijo. Todo mundo sabe o que a gente pensa, todo mundo vê o que a gente sente. Então, são pequenas diferenças, mas o resto é bem parecido. Então, chegando mais ao final de um programa, agradecendo a todos pela companhia, pedindo a Deus, a Jesus, e aos bons espíritos que nos abençoem nessa nossa caminhada aqui, enquanto no corpo, para que possamos chegar ao mundo espiritual de uma maneira mais equilibrada, com menos ilusões e menos expectativas. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.